A Madison pode estar voltando como uma vilã pra Fier, cara! Salve, galera! Como é que vocês estão? Vamos falar desse retorno que a gente já vem falando há um tempo aí, mas agora tem um elemento novo que pode ser... É uma possibilidade ainda de que a Madison esteja voltando como uma vilã. O que tu acha disso, Luke? Cara, assim, ó... Nós lemos a mesma matéria, basicamente, sobre essa possibilidade e tudo mais. Eu, por um momento, achei assim, cara, não, vá, que merda isso, entendeu? Aí passou uma hora, assim, eu me lembrei de novo da notícia e eu, cara... Mas ia ser interessante. Ia ser interessante. Porque a gente tá num hiato, né? A gente não sabe o que aconteceu com ela, a gente não tem ideia do que aconteceu com ela. A gente não tem certeza de nada de onde ela tá, a gente teoriza, a gente imagina aquela coisa toda, né? Sim. E aconteceu algo grave com ela, cara, que ela se transformou e ela volta pra série vamos imaginar, assim, putz, ela tá voltando pra se regular, daqui a pouco esse negócio acaba, né, do Fear ali em oito temporadas. Cara, se ela voltar como uma vilã, eu acho que ela vai ter, obviamente, né, muito mais força do que o Victor nesse vilão que ele não tá sendo. É. Não, já sei, já sei o que vai acontecer. Ela perdeu a memória e aí ela vai voltar com... Ah, não... Não, 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 brincade. Eles vão ter coragem pra fazer com o Rick e vou fazer com a Madison, tá ligado? Não, 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 não. Tô zoando, galera. Não é, também não concordo. Lembra que a gente tem que chegar na Santa Ceia. Ah, é. A Madison tem que ter sua redenção de Fraud e Fear pra chegar na Santa Ceia junto com o Rick. É, esse mega crossover lá com todo mundo na mesa, Santa Ceia, uma boa, uma boa. Mas, assim, cara, eu tive a mesma reação também de... Ah, como é nada a ver, Madison, vilã e tal. Só que eu ainda... Eu tenho certos problemas ainda, mas eu acho que é o como eles vão fazer isso, né? E aí tem muito... Lendo a matéria, tem a... O que o diretor... Eu não me lembro agora se era lá o ex-diretor e tal, ele ainda tá, mas era um diretor que tava lá no início. Que a ideia era botar a Madison como vilã, e ter a contraposição como o Nick. O Nick era pra se manter, não era pra ele ter morrido e tal, e eles eram pra ficar, tipo... Eles iam lutar, basicamente. Eles iam ficar um contra o outro, assim. Não sei que participação que a Alicia ia ter nisso. Talvez ela ficasse do lado do Nick. Mas ia ser muito interessante. Só que, enfim, na quarta temporada tudo mudou. Morreu o Nick. Morreu, né, entre aspas, a Madison. Madison, que a gente sabe que não morreu e tal. Mas, enfim, mudou tudo. E agora eles trouxeram, daqui a pouco até ter falado isso ali na matéria, que eles trazem isso de alguma maneira pra série de novo, colocando o Victor como um vilão, e aí botar ele contra a Alicia pra lutar. Ou seja, é algo parecido. Só que agora tem que ver se isso eles vão resgatar com a Madison ou não. O que me preocupa, tá? E aí eu quero ouvir o que tu acha em relação a isso. Mas o que me preocupa é a justificativa que dariam pra ela ser uma vilã e como que ela ia, tipo, ficar contra a Alicia agora, entendeu? Tipo, depois de todo esse tempo, ela já chegar e ficar contra a Alicia e a Alicia contra ela. Eu acho que isso seria um pouco estranho, assim, sem uma boa, uma ótima justificativa, que eu não sei o que pode ser. Não me vem nada na cabeça, entendeu? Do que que poderia ser pra ficar legal. Não sei o que que tu acha disso. É, cara, é essa parte que é preocupante, assim. A motivação dela tem que estar ótima. Tá muito bem pensada ali. Porque, tá, ela vem uma vilã, pelo que aconteceu, ok, beleza. Ela tem pessoas ali, muito próximas dela no passado, muito queridas pra ela no passado, e mais a Alicia que nem se fala. A Alicia simplesmente é só a filha dela, só isso. Então, né, que tipo de situação seria, entendeu? Porque o que vai surgir no novo grupo, a gente meio que entende, né? Vai surgir alguém ali. Vai surgir alguém. Vai surgir alguém que não tem nada a ver com esses que apareceram agora ali. Não tem nada a ver. Vai surgir alguém nessa série que causou a oitava temporada. E esse grupo da Alicia, da Alicia não, da Messa, for ligado lá com toda a história de Padre, e Padre realmente for algo diferente, entendeu? Sim. Aí, cara, sabe uma coisa que pode ser da Madison? Que ela estar diferente? Pode ser o nosso querido, grande sistema de transporte que a gente tem por helicóptero. Pode ser um fator gigante de transformação. Sim. De transformação. Porque, olha só, a gente vai pensar no motivo. Cara, o Rick tem que ter um motivo pra não ter ido embora também, né? Também. Sei lá. Pra ele não ter... Vamos limpar aquele negócio. Vamos limpar. Ninguém faz a memória do negócio. Perdoe a minha. Tá, todo mundo está conversando. Ele tem que ter um motivo gigante pra não ter ido embora. Ela também, se fosse algo assim. Padre fosse algo relacionado, sei lá, no controle do CRM alguma coisa. É verdade. Então, cara, se for por aí, acho que a série conseguiria encaixar e já explicar eventos que ela vai apresentar no universo todo aí de The Rock Dead, entendeu? É verdade. Toda coisa. Sei lá, meu. Sabe? Eu acho bem perigoso. Bem perigoso. E tu sabe que eu vou além e digo que acho que seria muito legal se ela daqui a pouco fosse pelo grupo do padre ali, daqui a pouco ela está lá e aí pode ter interferência ou não no CRM, se algo lá do governo ainda. A gente já gravou vídeo falando sobre isso, especulando e tal, mas talvez, sabe o que que seria talvez interessante? Ela ser uma vilã e não ser ao mesmo tempo é o seguinte, eles entrar, por exemplo, interagirem com um grupo novo, terem problemas, lutar, ser uma ameaça, só que lá depois eles descobrem que a líder do grupo era a Madison e aí, tipo, ela foi uma vilã por um tempo, mas sem ser a Madison e sim uma outra pessoa com outro nome ou alguma coisa. Claro, aí tem que ter uma justificativa por trás, mas por um tempo, querendo ou não, eles vão ser rivais ali de alguma maneira, talvez eles vão querer tomar padre, padre não vai reagir. Galera, a gente vem aqui para teorizar, inclusive, fica a dica que a gente quer saber a teoria de vocês, comenta aqui, tanto no canal aqui no Depois do Fim do Mundo, canal da Tei, que tem as redes sociais ali, a gente quer levar esse debate aqui de The Walker Dead para vocês, que a gente quer debater junto, então, comentem aqui no vídeo para a gente saber o que vocês estão achando dessa loucura aí de talvez Madison ser vilão ou não, mas acho que tem algumas alternativas para isso funcionar, mas tenho medo, tenho medo sobre o que pode acontecer e como vai ser, né? Temos medo nesse negócio. Temos medo, temos medo, exatamente. Cara, tu acha que o Morgan pode entrar nessa jogada aí de alguma maneira ou não? Cara, é que nem tu falou assim, a gente fez já um vídeo historizando da saída do Morgan com a volta da Madison, né? Aquelas coisas que podem acontecer. Exato. Ele tá fadigado já, cara, e o que tem de comentário, até no vídeo esse que a gente fez, a galera disse que o Morgan já tinha que ter ido há muito tempo, Morgan não sei o que, Morgan, sabe? Existe um canso gigantesco com o personagem, eu acho que eles sabem disso, cara, eles sabem disso, entendeu? Eles sabem. Então, daqui a pouco, se a Madison volta vilã e nisso, cara, ela acaba matando o Morgan, o Morgan morrendo de uma forma heróica lá por causa do que é o personagem, entendeu? Cara, ia ser algo que ia movimentar a Fear um monte, e acho que Fear precisa de um chacoalhão. A primeira parte agora dessa sétima temporada, cara, foi assim, uma morna, muito morna. Eles precisam de um chacoalhão nessa série, pra fazer as pessoas voltarem a assistir, porque senão vai ter cada vez mais reclamação, cada vez menos público, e por uma série que tá ali, a gente vai ver. Sim, a gente vai estar lá. Mas, cara, a MC precisa de números também, cara, não adianta, entendeu? Eles têm que dar um chacoalhão na própria série, cara, não adianta. Eles deram um chacoalhão em Orbeon, eles deram, mas em Orbeon a gente imaginava que ia ter algo grande na segunda temporada, porque esse é o último, né? A gente sabia disso, não sabia o quê, mas sabia que ia acontecer isso lá quando começou a série. Aqui, cara, parece que eles não sabem o que fazer com o Fear, né? É, mas quando eles acertam, eles erram um monte, onde eles acabaram de acertar, daí voltam, eles não sabem, cara, é bizarro isso. É, vamos ver se eles vão planejar agora, porque realmente esse chacoalhão e um bom gancho pra oitava, né, que já foi agora confirmado, e vão ter mudanças, vai ser diferente. Então, galera, vamos esperar pra ver se a Madison vai ser vilã, se não vai, se vai ser vilã, depois vai se transformar, ou vice-versa, vamos ver o que vai acontecer, a gente... Eu tô empolgado, eu acho que essa volta dela vai contribuir muito pra série, né, vai mexer com aqueles personagens que estão ali, né, daqui a pouco é esse chacoalhão que tu fala, e vamos ver, né, de novo aqui, então a gente quer saber o que você acha sobre isso, nos conte aí, nos comentários, nas redes sociais aí, que a gente tá muito curioso e daqui a pouco a gente pega uma teoria de vocês e até faz um outro vídeo sobre isso, alguma coisa que a gente não falou aqui, né, Luque? E a gente pega e faz um outro vídeo só sobre essa teoria, né? Pô, de vez em quando a gente conversa com a galera através do Instagram, cara, é galera que vem com teoria e a gente já fez também, né, vídeos puxando de teoria da galera, então, é muito massa quando isso acontece também. É verdade, então tá, galera, valeu, até a próxima, um abraço!